O Mercado Municipal de São Vicente é um espaço com quase 150 anos de história. Liga de vender só produtos frescos, frutas e verduras. Lhe tem boutique, tem café, tem um centro de documentação de teatro, ateliê de costura, ervanária, loja de artesanato. Gosto muito de mostrar uma reportagem sobre história e também essa diversidade. O Mercado Municipal de São Vicente, situado no coração da cidade, é aberto em 1878, um ano antes da elevação de Mindelo à categoria de cidade. Na altura, a Urbo conhecia franco crescimento e consolidação. A princípio, tinha apenas o andar térreo. Com o crescimento da população e a consequente demanda, o mercado é ampliado com piso superior e bancas de betão para as mercadorias. Em um século e meio de história, o mercado é encerrado por duas vezes para obras de remodelação. Primeiro na década de 1960, depois passou quase toda a década de 1980 fechado sob risco de desabamento. A partir de 1991, e já com a Câmara Municipal sob gestão de Onésimo Silveira, o mercado passa por uma remodelação e reabre as portas por volta de 1993. O Mercado Municipal de Mindelo tem 92 bancas e 27 espaços comerciais. Aqui, a marca é a diversidade. Além de produtos frescos, encontra-se um talho, mercearia, cafés, ervanária, ateliês de costura, loja de artesanato, botiques e lojas de produtos eletrónicos. E ainda, o Centro de Documentação do Teatro da Associação Mindelacte. Nas paredes, há uma exposição permanente de pinturas por artistas de referência. Camila Gonçalves, mais conhecida por Dona Nina, é a vendedeira mais antiga do mercado, onde chegou há 54 anos. Não está a comprar um quilo de banana para 15 de setembro. Está a vender um quesco da escuta. Um litro de jane de vila e a verbo também é da escuta. Não está a vender, 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 vender. Já não está a ter prejuízo que a gente tem agora. Agora tudo coisa é mais caro. Mas era um vida só. E há mais movimento no mercado? Lá de cima, ali de vós, era o caquete indigente. Aos 82 anos, mantém a rotina de meio século, embora a venda seja mais passatempo do que trabalho. Nem já me testei de lhe mais e tenho de ver-te. Você dizia que isto quer crer para você estar de lhe? Tem lhe, tem lhe. Lhe, tem lhe, mas não me estudar por bem, mas não me queria estar de lhe. Por estes dias, o mercado municipal registra um fraco movimento. Os turistas, que sempre passam por este património da cidade, ainda são uma presença tímida. E a procura por parte dos residentes é filtrada pela crise. Lhe tinha o movimento. Uma grinha assim, ali que tem o movimento. Por que? Por que pessoas que estão bem tontes? Pessoas que estão bem tontes, é assim, não é tcheu. Alguém também está assim, perrua, está assim, ponte, cada dia também. De cima, movimenta bem um pouco, olha, um 3x cozinha lá assim, na caltina, que lá se atila quase uma semana. Sem vender nada, sabe que é aquele movimento. E também tem tcheu movimento na rua, que a gente vende ali quase nada. Agora, o mercado mestre, grinha assim, mais vida, por querer que tcheu lugar fichor. E pessoas pensam que o mercado ali de cima, que te movimenta. Que tem tcheu, gente que está do lado boche de área, é como... Lá de riba tem gente, lá tem comércio. Então, botei aqui, ainda mesmo ali na São Vicente, tem tcheu gente que pensa aqui, ali no mercado, ali de cima, que tem comércio. Há 10 anos, a costureira Joana Brito abriu a sua lojinha dos calabedotes no primeiro andar do mercado. Aqui, os nacionais procuram serviços de costura e os turistas, souvenirs em tecido. Nós não fizemos tudo. Não fizemos arranjos, não fizemos cortinas, almofadas, tudo que pareceu não está lá. O que mais tem saído? Qual é o produto que mais tem saído? Mais que sei, a costura. O primeiro andar é ocupado, sobretudo, por lojas. Mesmo ao lado do ateliê de costura está o Centro de Turismo e Economia Solidária, um projeto promovido pela Associação Amigos da Natureza, Serai e Câmara Municipal de São Vicente, com financiamento da União Europeia. O mote é a promoção do mundo rural, dos trilhos pedestres aos pequenos negócios locais e o artesanato. Além de ser um centro de informação, é também um espaço de venda do artesanato local. E, acima de tudo, tentamos promovê-los. Ou seja, nós costumamos dizer que nós não somos uma loja, é sempre o centro, o centro de turismo, porque tentamos exatamente mostrar quem são as pessoas por trás dos produtos. Porque o objetivo, nós somos sem fins lucrativos, o espaço continua a ser gerido pela Associação dos Amigos da Natureza e, portanto, o objetivo é esse, é dar a conhecer, é promover aquilo que se faz na ilha. O centro está a desenvolver um novo projeto de divulgação das suas atividades. Além da montagem de um catálogo digital, realiza uma oficina de artesanato para crianças. Quisemos experimentar esta dinâmica de, ao sábado de manhã, trazer as crianças até aqui ao mercado municipal, que é um espaço com uma energia muito interessante, e fazer várias oficinas. Portanto, hoje temos esta da reciclagem, é a nossa artesã Janilda que está a dinamizar esta oficina. A gastronomia artesanal e artes locais é a proposta do Café Verde, que abriu as portas no andar térreo do mercado há cerca de dois anos. O Café Verde representa uma rede de mulheres. As promotoras do espaço e as fornecedoras de produtos são exclusivamente mulheres. E há uma relação privilegiada com as vendedeiras do mercado municipal, onde o café vai buscar os ingredientes frescos. A filosofia do Café Verde é, precisamente, promover produtos nacionais. Então, nunca pensaram no melhor lugar que era para vocês inserirem no mercado, onde acontecem todos os produtos, se bem deitados, portanto, ontem e não só, e sem presença do álcool. Onde é que nós estamos a fazer também o empoderamento de mulher, que nós tudo, o nosso produto é feito para mulheres, ou ali dentro, ou a maioria também com produto fora. Então, esse é o nosso conceito, e também ser amigas do ambiente. Onde é que nós estamos a fazer muita reciclagem, produzir muita reciclagem, sem o uso de plástico e de papel possível, o mínimo possível. Quem vai ao mercado municipal à procura de chás naturais tem duas opções. As ervas produzidas em São Vicente e Santo Antão, vendidas nas bancas do Antar Térrio, ou então o lote de produtos importados de Portugal, pela Ervanária Bonsai, instalada em 1993. É um dos poucos negócios que não foi afetado pela crise da pandemia do coronavírus. E a pandemia é que afetar nada, porque é tudo produtos naturais, é tudo produtos para reforçar o sistema imunitário. Então, pandemia é que afetar nada na minha. Graças a Deus. O mercado municipal, gerido pela Autarquia Mindelense, está aberto de segunda a sábado.